Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar pra vocês a lavadora Electrolux Direct Drive Inverter Tecno 16kg modelo LDD 16kg lavando uma carga de roupas pretas é uma carga pequena de roupas pretas pra lavar essa carga, abrir aqui o dispenser vou colocar o Lava Roupas Concentrado Baby Soft Perfume de Sensações e eu vou colocar uma massinha de concentrado Mon Bijou pra lavar essa carga de roupas, vou selecionar o ciclo pretas a duração aproximada dele é 50 minutos, na verdade ele é um ciclo curto mesmo ideal pra roupa escura, roupa preta, roupa que desbota pra evitar o máximo possível de que a roupa desbote vou selecionar o nível extra baixo e vou tirar o duplo enxague, quero apenas um enxague ela vai iniciar então a entrada de água e aí E eu volto com o vídeo assim que ela estiver atingindo o nível de água. E eu volto com o vídeo. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora ela está fazendo a drenagem. Vamos lá. 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 Vamos lá.